Olá, eu sou Janice Trote do Ar, eu sou diretora de infraestrutura e operações do nosso recém-criado Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO. Uma das questões centrais da humanidade é o oceano, que alguns chamam de oceanos, outros chamam de oceano. Na verdade, o oceano é um corpo, uma massa d'água que circunda todos os continentes e o que acontece no norte tem uma expressão no sul e vice-versa. Então, a gente sabe que é um corpo d'água que corresponde a 70% do nosso planeta, é plural, mas também é singular ao mesmo tempo, é um oceano. E a importância disso é que, por meio dos oceanos, a gente, por exemplo, trafega 85% de todo o comércio exterior, nós extraímos riquezas, nós temos uma infinita fonte de proteínas, ainda pouco explorada, mas de muita importância para a segurança alimentar da humanidade. E, por último, não menos importante, é que do oceano a gente extrai o oxigênio que a gente respira. Nós estamos lidando com um corpo d'água, como eu disse, imenso, e que banha distintos países com distintos níveis de desenvolvimento social. Então, em algumas localidades do planeta, você encontra um nível de poluição marinha exacerbado, sobretudo por plásticos, é o que a gente tem visto muito nos tempos atuais. Então, isso é uma grande ameaça. Hoje, a gente já vê resíduos plásticos dentro de pulmão, placenta de seres humanos. Então, quando você pensa que um saco plástico é jogado no oceano, ao longo de 300 anos, que é o tempo que ele persiste naquele ambiente, ele se fraciona em micropedaços. Esses micropedaços entram na cadeia alimentar e chegam até nós, humanos. Eu acho que essa é uma grande ameaça que a gente deve ter em conta. Para não mencionar a sobrepesca, que também é uma coisa que a gente vê em algumas regiões do planeta. Agora, falemos de oportunidades, né? Eu sempre gosto de trazer esse lado positivo do oceano. Nós não temos conhecimento nem de 10% de toda a biodiversidade marinha. Então, a partir daí, algumas pesquisas já evidenciam um potencial enorme da biotecnologia, produção de fármacos a partir de seres marinhos, não é? E, por que não dizer, todo o serviço que o oceano faz em termos da regulação do clima? Eu acho que isso é muito a tônica do que a gente está tentando fazer no âmbito do Oceanos 20, no escopo do G20, que é trazer essa dimensão para os setores financeiros do mundo, do planeta, dos países que participam do G20. Como é importante a gente ter um olhar específico para os oceanos quando a gente pensa em economia?